Olá amigos do canal Luiz Tamioça LT Motovlog, muito obrigado pela presença de vocês, mando um abraço e um salve especial tanto para quem é assinante do canal, também para quem não é e mesmo assim nos prestigia, deixa um like no caso comentário só para quem é inscrito. Muito obrigado pela presença de todos. Então hoje estamos dando continuidade ao capítulo 2 do nosso novo quadro Os Amigos que o YouTube me deu. Então de antemão eu quero agradecer os participantes do primeiro episódio, que a chamadinha vai estar aqui em cima, para quem não viu. Nesse capítulo de hoje a gente vai apresentar então mais cinco depoimentos das seguintes pessoas. O do Zé de Mello, o Alexandre da XRE300, o Diego Pantera Negra, o Fábio Parini e o Marcelo Faria. Ok galera? Lembrando que os vídeos estão sendo publicados na ordem em que eu recebo os mesmos. Para não ter nenhum tipo de injustiça ou insatisfação, esse é o critério. Ok? Um abraço para todo mundo. Valeu galera. Fui. Olá pessoal, eu sou o José do canal do Zé Mello. Estou aqui fazendo esse vídeo hoje para dizer o que me motiva a estar continuando esse trabalho de colocar vídeos para o YouTube. O que eu vou dizer agora não é o intuito desse vídeo, mas eu vou dizer qual o motivo que eu abri esse canal. Abri esse canal porque eu era obeso e mórbido, né pessoal? E pedi a vocês abrindo esse canal ajuda para que eu pudesse continuar a minha luta contra a obesidade. Eliminei 43 quilos, já estou satisfeito com o meu peso com a ajuda de vocês. Então o que eu posso dizer? Por qual motivo eu continuo fazendo vídeos, sendo que eu já consegui o meu objetivo de eliminar 43 quilos? Acredito que vai mais um pouco, mas foi com a ajuda de vocês. Eu não acho justo abandonar o canal depois de ter criado um círculo de amizade muito grande com muitas pessoas, né? Que me incentivaram a chegar onde eu cheguei. E não é justo eu abandoná-los, né? Pois lhe recebi muitas palavras de incentivo. É por esse motivo que eu continuo com o canal. Pela amizade que eu fiz com vocês, pela força que vocês me deram. Muito obrigado a todos. E a você, Luiz Tamioso. Ó, uam uam. Aquele abraço. Tchau. Alô galera do canal LT Motovlog. Hoje eu estou aqui para falar sobre o porquê ainda estou gravando para o YouTube. Uma vez que o YouTube não me traz retorno nenhum financeiro, né? Número 1. É, teimosia, né? É, quem não se inscreveu, viu? Se inscreva lá. Alexandre XR300. E o canal LT Motovlog também. Número 2, é, o YouTube, ele não é só uma plataforma de vídeo, né? Ele também é uma rede social. Aí, nessa rede social, eu conheci vários novos amigos. É, não só daqui de Pernambuco. Como, Laranja Mecânica, Tassouza Raider, Queiroz ES, Wally Motos, Márcio Motovlog, Selva Motovlog, Clebson da CB Twister, que eu conheci pessoalmente, né? O Lucas MM, eu conheço daqui de Ibizeiros, que é de Pernambuco. Tem também, uma infinidade, tem o Jamerson Motovlog. Aqui em Pernambuco tem muitos Motovlog. E motofilmadores, né? Então, a gente conhece essa galera, faz amizade. A gente vai pros passeios. Também conheci o pessoal do Motovlog de Viajantes. A gente já fiz viagem pra... Eu sou de Camaragi, Pernambuco. Fiz viagem pra Piranhas, lá no... Em Alagoas. Fui também pra Piaçabuçu e Pendedo. Que era a viagem top. Então, mesmo sem ter retorno financeiro do YouTube, mas... Essas amizades, esses passeios, né? É que motiva, né? E também quero deixar um registro meu, pessoal. Pra lá na frente eu olhar pra trás, né? Ver os vídeos e... E lembrar um pouco da minha história passado, né? Fica meu abraço aí pra todos vocês. E meu amigo Luiz Tamiossu. Fui. Galera, Diogo Pantera na área. Salve, salve Luiz Tamiossu. Então, essa pergunta aí... O que me motiva a gravar e manter meu canal no YouTube? Primeiramente, isso parte de um princípio que... Lá atrás, né? Quando eu... Eu sempre fui apaixonado por motos. E aí eu via muita gente criticando que andava de moto. Dizendo que eram mais pessoas, baderneiros, vagabundos. E... Eu sei que muita gente do bem anda de moto, né? Usa pra trabalho ou pra passeio, coisas desse tipo. E daí eu também via outros também andando de moto de forma inadequada. E... Forma errada, né? E esses dão esse exemplo mesmo, negativo, pra que falem mal deles. E aí eu pensava, poxa, um dia eu quero passar uma mensagem legal quando eu estive andando de moto, né? E a forma que eu encontrei pra poder passar mensagem pra maior número de pessoas foi entrando no YouTube, me tornando um motovlog. Então, daí eu passei a gravar vídeos, passei a passar informações pras pessoas, né? Orientar aqueles que fazem besteira pra não fazer besteira. Ou certos tipos de manobras, fazer no lugar adequado. E aquelas outras pessoas também que não andam de... Que acham que quem anda de moto é baderneiro, é problemático, é um vagabundo. Ou algo desse tipo. Pra que elas possam rever os seus conceitos, né? Nem todo mundo é assim. Tem pessoas que são do bem. Trabalhador, gente de direita. Como eu citei no começo do vídeo, usa moto pra passeio, usa moto pra viagens, né? Ou trabalho. Então, pra poder conseguir conscientizar essas pessoas. Então, eu parto do princípio seguinte. Que eu tenho que passar essa orientação pras pessoas, né? Eu tenho que orientar, eu tenho que ajudar elas. Então, independente de monetização, de reconhecimento, do que for, eu tenho essa obrigação de passar pras pessoas esse tipo de orientação. Tá bom, galera? Grande abraço. Valeu, Luiz. Abraço. Fui. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é Fábio Palini, do canal Escape no Cerrado Motovlog. Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, a pedido do Luiz Tamiosso, que inaugurou um quadro novo no canal dele. E ele fez a seguinte pergunta. O que me motiva a gravar e manter meu canal no YouTube? Bem, Luiz, o principal motivo são as amizades. O YouTube me proporcionou grandes amizades nesse último ano e meio. E você é prova disso, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas nós temos uma amizade muito forte graças ao YouTube. E como muitos outros também, muitas outras amizades que eu fiz, e alguns eu conheci pessoalmente esse ano. Outro fator importantíssimo é que eu gosto muito de gravar vídeos para mostrar a minha região, as belezas, por onde eu passo. E dessa forma, proporcionar para quem mora longe ou não conhece o Mato Grosso, acabar tendo uma noção que nós temos aqui no meu estado. E como eu gosto também de assistir muitos canais de viagens para conhecer lugares que eu nunca tive pessoalmente. Outro fator é a vantagem de deixar os meus vídeos no YouTube, na nuvem, é que eu posso assistir daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, que sempre vão estar lá guardados. A hora que eu tiver vontade de ver o que eu fiz anos atrás, eu posso acessar lá e assistir o meu vídeo. Assim como deixar para os meus filhos, os meus netos, ou quem quiser, ver o que eu fazia há muitos anos atrás, né? É uma forma de eu guardar nesses arquivos do meu YouTube lembranças, passeios, alegrias que eu acabei tendo por causa do motoblog. E o motoblog em si, ele, como todos nós temos uma paixão muito grande pela mesma coisa, pela moto, então a gente acaba criando uma irmandade muito grande através do YouTube, dos canais do YouTube, através do motovlog, do motofilmador. Então isso eu destaco como as principais coisas, a amizade que nós fazemos, como eu fiz muitas, a forma de guardar lembranças para daqui 10, 15, 20 anos, e além disso tudo, fomentar essa interatividade, essa irmandade por um gosto comum que é a moto. Tá bom, Luiz? Parabéns por esse quadro, tá show de bola, fico muito contente de participar desse quadro, e todos que estão assistindo, vamos fortalecer cada vez mais os canais, os amigos, e principalmente as amizades. Grande abraço, fui! Deixa eu ver se eu dou uma paradinha aqui, opa, 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 aqui o cachorro não deixou. Então vamos lá, o que me motiva a gravar vídeos no YouTube. Beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia! E aí, galerinha, e aí, turma do YouTube, tudo tranquilo? Aqui Marcelo Faria, de Salvador, Bahia, do canal MF1000, falando diretamente para a farroupilha do canal do meu amigo Luiz Tamiosso. Luiz, é uma honra, é um prazer estar participando desse seu quadro, é uma satisfação muito grande, eu agradeço esse convite e parabenizo você pela iniciativa de interação com a galera, de estar interagindo com a turma, e deixando essa pergunta, o que me motiva a fazer vídeos no YouTube? Bem, uma das coisas que eu acho que é principal, uma das coisas que eu acho que é principal, é a gente fazer aquilo que a gente curte, que a gente gosta, que a gente se identifica. E a moto, o motociclismo em si, é uma paixão que a gente, né, acho que desde criança, vem com isso, vem trazendo isso, e quando chega nesse momento, a gente faz algo que nos dá prazer, que descansa a nossa alma, e aí fica uma coisa muito mais leve, muito mais tranquila da gente estar fazendo esses vídeos e postando aqui no YouTube. Outra coisa que é primordial, são os amigos que a gente vem adquirindo com o passar do tempo, né, a gente já tem uma certa, a gente já tem um certo tempo aqui de amizade, e a gente verifica quem são aqueles amigos que a gente pode corresponder, que a gente pode contar, e você, cara, faz parte desse grupo de amizade que eu considero muito, muito que eu respeito, eu tenho certeza, é um dia que eu chegar em Farrupilha, eu vou fazer questão de te encontrar, te dar um abraço, pra gente te trocar umas ideias, conversar ao vivo, né, e você vindo aqui em Salvador, não tenha dúvida que as portas aqui estão abertas, vai ser um prazer te receber aqui, você, sua família, e é isso que eu tô falando, cara, a amizade traz isso, essa vontade, essa coisa boa de querer conhecer a pessoa e trabalhar esse lado também da família, né, aos poucos eu já conheço a família de Luiz, já conheço muito bem o Luiz, sim, tá ao vivo com o cara, Então, o YouTube nos proporciona coisas muito interessantes, tá, então, eu agradeço mais uma vez, eu estou aqui em Itapuã, parei aqui exatamente pra fazer essa gravação pro meu amigo Luiz, Luiz Tamioso, e muito obrigado Luiz a toda a galera, um forte abraço de Salvador, Bahia, tchau turma, tchau galera, valeu! Tchau!